Oi crianças, vamos dar início a mais um dia recheado de aprendizados, mas antes eu convido vocês a ficarem de pé, juntarem as mãozinhas para conversarmos com nosso melhor amigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me engoverne, me ilumine, amém. Que Papai do Céu nos abençoe, nos conceda um dia de paz, de saúde e de muita proteção. E vamos lá iniciar nossa rotina diária, vamos começar com o nosso calendário. Vocês já sabem que dia é hoje? Já perguntaram para a pessoa que está aí do seu ladinho? Então, hoje é dia 27 do mês de outubro. Vou marcar aqui o dia 27. 27 do mês de outubro do ano de 2021. E nós estamos em uma quarta-feira, isso mesmo. Hoje é quarta-feira. Vamos cantar a canção do dia? Que dia é hoje, meus amores? Isso, quarta-feira. E vocês já observaram como está o tempo nessa quarta-feira? Sim? Então, respondam aí para a tia Darley. O tempo hoje está chuvoso? Está caindo aquela chuva gostosa? Ou será que o tempo hoje ele está nublado? Não está fazendo aquele sol forte, nem está chovendo, mas está fresquinho, nublado. E aí? E ainda temos aqui outra opção. Será que o tempo está ensolarado? Aquele solzinho bem forte, brilhando e nos aquecendo. Para vocês conferirem, vocês terão que se aproximar da porta ou da janela da casinha de vocês. Combinado? Então, vamos cantar um pouquinho? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Fechou, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá. Muito bem, meus amores. E agora que nós já realizamos a nossa rotina, nós vamos para o tema da aulinha de hoje. Então, procurem um lugar silencioso, certo? E vamos lá, todo mundo prestando bastante atenção. E nós vamos iniciar essa aulinha com a musicalização, certo? Onde Tia Darley vai apresentar, mais uma vez, o nomezinho de todas as letras que compõem o nosso alfabeto. Certo? Prestem atenção direitinho. A de amor B de baixinho C de coração D de docinho E de escola F de feijão Z de gente H de humano I de igualdade J de juventude L de liberdade M molecaze N natureza O obrigado P de proteção Q de quero, quero N de riacho S saudade T de terra T de terra O de universo V De vitória E o X o que que é? É chucha E o Z é zum, zum, zum Vamos brincar Vamos cantar Alegria pra valer O abecedário da Xuxa Vamos aprender Então, vocês gostaram da musiquinha? Sim! Observaram que na música a Tia Darley não falou o nome de três letrinhas? Sim, mas quais são essas letrinhas? Observem A letrinha K A letrinha W E também a letrinha Y Elas não apareceram na música Mas elas também fazem parte do nosso alfabeto E hoje nós vamos destacar uma letra muito especial Aqui no nosso alfabeto É a letra X Vocês estão vendo a letra X? Sim! Muito bem! Ela está aqui A letra X Do nome Xícara Certo? Vamos relembrar aqui a letra X Vejam só Tinha da letra Ocil Cartaz Contendo seus quatro tipos de escritas Observem Letra X Letra X de imprensa Maiúscula e minúscula Letra X cursiva Maiúscula e minúscula Quem aí lembra o sonzinho que a letra X possui? X Isso mesmo! Esse é o som da letra X X Muito bem! A letra X também possui uma família sílábica Vamos relembrar? Letra X Segurando na mãozinha da vogal A E aí que sílaba nós vamos formar? Vamos fazer o som que cada letrinha possui X Letra X Segurando na mãozinha da vogal E X Letra X Letra X Segurando na mãozinha da vogal I X Então vamos trabalhar um pouquinho mais a letra X Certo? E eu trouxe aqui algumas frases, certo? Escrevi aqui na lousa algumas frases Nós vamos trabalhar pronúncia de frases, certo? Então, observem que no meio da frase nós temos algumas imagens E essas imagens se iniciam, né? O nomezinho dessas imagens se iniciam com a letra X A letra que nós estamos trabalhando hoje, certo? Então, vou fazer a leiturinha dessas frases E vocês vão me ajudar, certo? Então A Qual o nome dessa imagem? Isso Xícara A xícara da vovó quebrou Então eu tenho aqui uma frase A xícara da vovó quebrou Então eu trouxe aqui para vocês observarem o nome Xícara Observem Xícara Qual é a letra inicial do nome Xícara? Isso A letra X Muito bem E a letra X está segurando na mãozinha do I Xícara Então, observem novamente a frase Toda frase, meus amores Se inicia com letra maiúscula E termina com o sinal de pontuação Certo? Então, toda frase, lê toda frase Lembrem Se inicia com letra maiúscula E termina com um ponto Então, aqui nós já descobrimos a palavrinha que estava faltando Que é Xícara A xícara da vovó quebrou Vamos colocar o nome Xícara Certo? Bem próximo aqui A Xícara Xícara E vamos para essa outra frase Certo? O E aí? Lembrando uma dica A palavrinha, o nome dessa figura Se inicia com a letra X O É gostoso O que é gostoso, crianças? Que imagem é essa? Isso Se você falou Xarope Você acertou Então, aqui eu tenho um Xarope E a frase ficou assim O Xarope é gostoso Eu também trouxe a escrita do nome Xarope Observem a letra inicial Que letrinha é essa? Isso, a letra X E a letra X Ela está segurando na mãozinha do A Então, aqui nós temos a sílaba Xarope Então, aqui eu tenho a palavra Xarope Quem aí gosta de tomar xarope? Hum Quando necessário Temos que tomar em crianças Vou colocar o nomezinho Xarope aqui Já descobrimos também o segredo aqui Dessa frase Observem Letra maiúscula para iniciar a frase E essa frase E essa frase terminou com um ponto Isso mesmo Vamos repetir novamente O Xarope é gostoso Muito bem E agora que nós já trabalhamos direitinho a letra X Nós vamos para as nossas atividades Então, eu quero que vocês peguem a atividade que a professora enviou, certo? Essa atividade aqui da letrinha X E nós agora vamos observar o movimento da letra X, certo? Vamos praticar essa letrinha direitinho, tá bom? Providenciei também lápis, borracha E vamos lá Mãos à obra Vamos lá para a nossa atividade Vamos lembrar de colocar o nomezinho, certo? Vamos lá Aqui nós temos a letra X, cursiva, minúscula e maiúscula Nós vamos iniciar cobrindo e copiando a letrinha X, certo? Vamos iniciar aqui com a letra X, minúscula Vamos lá Começar de cima, ó Curvinha, descer Puxei a perna Volto, ó Outra curvinha Puxei a outra perninha Mais uma vez Curvinha, desço Puxei a perninha Subo, ó Essa é a letra X, minúscula Vamos lá Curvinha, desço Puxo a perninha Subo Curvinha Desço e puxo outra perninha Mais uma vez Curvinha, desço Puxo a perna Volto Ó Letrinha X Isso mesmo Vamos agora cobrir a letra X, maiúscula Mesmo movimento A diferença é que a letra X, minúscula, é menor E a letra X, maiúscula, é maior Vamos iniciar Vamos iniciar de cima Curvinha, descer Puxei a perna Volto, ó Desço e puxo outra perninha Vamos falar o nome dessa letrinha? X Curvinha, desço Puxei a perna Volto Outra perninha Outra perninha Desço, ó Essa é a letra X Aqui nós temos a família silábica da letra X Vamos falar? Vamos fazer a leiturinha? Xá, xé, xi, xó, chu Então nós temos aqui com a letrinha X minúscula E aqui com a letrinha X maiúscula Vamos lá Fazer, vamos copiar Letra X Observem o movimento Segurando na mãozinha do A Xá Agora vamos fazer aqui também a sílaba Xá maiúscula Começamos de cima Curvinha Vamos descer Puxar a perna Voltei, ó Já faço a vogalzinha A Agora vamos para a sílaba Xé Curvinha Faço a vogal E Vamos lá Curvinha, desço Puxei a perninha Volto, ó Faço a vogalzinha E Agora, XI Letrinha X Segurando na mãozinha da vogal I Mais uma vez Curvinha Volto Vogal I Agora vamos para a sílaba Xó Vamos iniciar aqui com a minúscula Curvinha Desci Puxei a perna Volto, ó Observem que a letra X minúscula Ela é menor Agora vamos fazer aqui a maiúscula Vamos iniciar de cima Curvinha Descer Voltar, ó Vamos para lá Volta Puxei a perna Já faço a vogalzinha O Xó Agora aqui nós temos a sílaba Xú Mesmo movimento Já faço a letrinha U Vamos aqui Curvinha, ó Vogal U Então já fizemos aqui Já copiamos a família da letrinha X Aqui nós temos uma xícara e a sua palavrinha Xícara Vamos copiar essa palavrinha também Vamos lá Letra X minúscula, certo? Vamos iniciar aqui do meio, ó Vamos fazer ela pequenininha Vogal I Xí Cá Rá Xícara Temos aqui uma garotinha e o nome dela é Xênia Então, para nomes de pessoas nós usamos letras maiúsculas Então, a letra X aqui, ela está maiúscula Ela é maior, certo? Mesmo movimento, porém, ela é maior Corvinha, vamos descer Ó Xé Nha Xênia Certo? Aqui, meus amores, nós temos uma frase Lembram que Tia Darley falou que toda frase se inicia com letra maiúscula E termina com um ponto Então, vamos lá Xerxes viu um peixe roxo Então, nós vamos copiar essa frase aqui, certo? Vamos lá Todo mundo copiando, observando Vamos olhar para a letrinha e fazer igual Xerxes Viu Um Peixe Vamos fazer a letrinha P Peixe Roxo Letrinha Rê, ó Ro Só E agora, não podemos esquecer do pontinho Certo? Então, Tia Darley já fez aqui E eu quero que vocês também façam aí na casinha de vocês Caprichem Agora, convida aí a mamãe Ou papai Ou responsável Que está aí com você Que Tia Darley vai conversar um pouquinho com eles Olá, tudo bem? Hoje, na aulinha, trabalhamos a letra X Certo? Iniciei com a musicalização Onde eu mostrei todas as letras que compõem o nosso alfabeto E em seguida destacamos a letrinha X Relembramos o seu som, a sua família silábica Também trabalhamos aqui pronúncia de frases Eu fiz aqui algumas frases, né? E fiz a leitura junto com as crianças Certo? Na aulinha também realizamos essa atividade aqui Trabalhando um pouquinho mais a letra X Eu peço que os senhores observem se as crianças já finalizaram essa atividade E se elas ainda não finalizaram Peço que os senhores orientem direitinho as mesmas Combinado? Para a tarefinha de casa As crianças irão fazer Essa atividade aqui Que as professoras também irão enviar Essa atividade já vem com a data Certo? Então orientem as crianças a colocarem o nomezinho Combinado? E na atividade diz assim Meu docinho Copie a família da letra X Então aqui as crianças vão copiar A família silábica da letrinha X Maiúscula e minúscula, certo? Em seguida as crianças vão ler e copiar Algumas palavrinhas iniciadas com a letra X Certo? Eu peço mais uma vez o apoio E a parceria dos senhores, tá bom? Então, ó, conto muito com a participação de todos Para orientar aí as crianças E essa foi a aulinha Espero que as crianças tenham gostado Que tenham participado Que tenham interagido direitinho Então, um grande beijo Um forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima aulinha Tchau, tchau